Hoje, dia 8 de fevereiro de 2023, completa um mês dos atos antidemocráticos que ocorreram na Praça dos Três Poderes logo após o início do ano. Uma minoria inconformada tentou tomar de assalto os poderes da República e atentou contra a democracia brasileira. O Brasil e o mundo assistiram estarrecidos, porém, a resposta das instituições foi célere e firme. No dia seguinte aos atentados, em reunião inédita e histórica, realizada em caráter emergencial, os chefes de poderes e os representantes dos estados brasileiros vieram à Brasília demonstrar solidariedade e união. A reunião de forças demonstrou a resiliência da democracia. A violência dessa minoria antidemocrática não representa o povo brasileiro, nem, tampouco, a vontade do povo brasileiro. Esse episódio, deplorável, não será esquecido e produzirá consequências severas aos responsáveis. Como já disse, as instituições brasileiras não se eximirão de investigar e punir exemplarmente todos os criminosos envolvidos, direta ou indiretamente, naquela barbaridade. Hoje, no Senado Federal, trabalhamos em conjunto com a Polícia Legislativa e com a Advocacia do Senado Federal para identificar os criminosos e representá-los junto ao Ministério Público Federal. Ao mesmo tempo, servidores e colaboradores suspenderam suas férias para promover a limpeza e a conservação dos ambientes e obras que foram depredados. Todo o corpo de funcionários, liderados pela nossa diretoria geral, coordenou um trabalho de excelência para recuperar as instalações e restabelecer as condições de trabalho. A engenharia do prédio está praticamente finalizada. Muitas obras danificadas foram restauradas. Também aprendemos com o triste episódio. A segurança foi reforçada e aumentamos o número de detectores de metal nos acessos aos prédios do Senado da República. Estamos reforçando a capacitação da nossa Polícia Legislativa para coibir e conter eventuais outras tentativas. Hoje, mais cedo, servidores do Congresso Nacional fizeram um ato pela democracia e pelo Brasil. A presença de muitos representa outra demonstração de força e da grandeza desta Casa. Um grande encontro organizado pelo Sindileges, que representa os servidores de ambas as casas do Legislativo, a quem esta presidência rende as homenagens. Nós, senadores, agradecemos o apoio e dedicação de todos. Quero dizer às brasileiras e aos brasileiros, todos aqueles que respeitam nossas instituições, que nossa democracia está de pé e sai ainda mais forte desse lamentável acontecimento. Seguimos trabalhando firmes no Senado Federal.